Fala pessoal, limpar o teto do carro pode parecer uma tarefa difícil e um tanto perigosa, mas nesse vídeo aqui nós vamos aproveitar que estamos fazendo a higienização da nossa montanha de transporte e eu vou gravar um vídeo definitivo para você que quer limpar o teto do seu carro aí no conforto da sua casa ou para você que está começando no ramo de higienização automotiva. Vem com a gente, não esquece do joinha. Bom, primeiro vamos começar com o tipo de coisa que você não deve fazer no teto do carro, certo? E aí é que muita gente peca e causa um dano irreversível no teto, tendo às vezes que trocar o forro por completo do carro. Um trabalho que você poderia executar e ganhar uma grana acaba virando um belo de um prejuízo, certo? E se for no seu carro, pior ainda. O teto do carro, ele é delicado cada um à sua forma, tá? Então cada carro tem um tipo de teto com acabamento diferente. O que nós nunca devemos fazer em nenhum tipo de teto para fazer uma limpeza, porque por mais sujo que esteja o teto, a gente sempre vai conseguir fazer a limpeza desse jeito que eu vou ensinar aqui, tá? Você não precisa colocar força mecânica, ou seja, ficar esfregando, utilizar maquinário para fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa que você não deve fazer é utilizar qualquer tipo de escova no teto do seu carro. Alguns tetos podem até aguentar isso, mas a maioria deles não aguentam e vão acabar sendo detonados, certo? Detonado de que forma? Ele pode descolar, porque ela é muito abrasiva, ele pode criar bolinhas, ou ele pode também amassar, tá? Alguns tipos de teto tem uns cabelinhos assim, uns pelinhos, e aí conforme você vai fazendo muita força, ele pode amassar contra o teto e não voltar mais, e vai ficar aquele acabamento horrível, beleza? Então não utilizar a escova, não jogar o produto diretamente no teto, isso também pode facilitar que ele descole. Alguns tetos como esse mais simples são tetos de papelão, né? Um tecido muito fino colado sobre um papelão. Outros de carros importados, eles têm uma outra característica, eles têm até uma espuma entre o teto, então ele fica mais macio, e essa espuma ela recebe uma cola, principalmente lá na Europa, né? Esses carros importados não têm tanta incidência de sol quanto aqui no Brasil, e com o contato do produto no teto, ele acaba descolando, certo? Outro fator importante é, você não pode utilizar qualquer tipo de produto aqui no teto, não adianta você pegar aquele veja na sua casa, aquele produto que é destinado à limpeza de cozinha, e tentar utilizar no teto, certo? Porque nós não sabemos o pH adequado desse produto, e se ele for muito alcalino, ele vai acabar soltando a cola do teto. Terceiro ponto, nunca use aspirador ou extratora no teto para ajudar na secagem do veículo. Isso vai fazer uma frição, na verdade ele vai fazer uma sucção contra o teto, e ele vai ajudar a desplacar, a descolar, beleza? Não precisa disso. Um outro ponto é não usar tornadores, que são aquelas máquinas que se usam na higienização interna, e você vem batendo aqui em cima. Não adianta, porque ele também, com a força e a pressão, ele vai ajudar a desplacar e vai encharcar o seu teto, e não precisa disso. Isso vocês vão ver agora nesse vídeo, que é muito simples de fazer. Então vamos usar o material que eu resolvi usar para esse carro. Nós vamos utilizar produtos pronto para uso, certo? Por quê? É para você fazer aí no conforto da sua casa, se você é um profissional, você pode pegar esses mesmos produtos concentrados e fazer a diluição apropriada para o seu negócio, ou seja, você vai ter um rendimento melhor aí nos produtos, tá? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar, primeiramente, o produto com base alcalina, que é o Nura, tá? Ele vem pronto para uso, não precisa mexer com nada, é só aplicar. Ele vai lidar com a maior parte da sujeira que nós temos aqui, essa carbonização, essa sujeira que deixa o teto escurecido, beleza? Depois que nós utilizarmos esse produto, você pode escolher parar nele, tá? Mas se você quiser um passo adiante, nós vamos utilizar o Ziva, que ele é um contraposto a esse. Esse daqui, ele é leve, o Nura, ele é levemente alcalino, tá? Ele está muito próximo do neutro. O Ziva, ele é levemente ácido, ele é o contraposto. Então, quando nós aplicarmos ele no teto, ele vai trabalhar em diferentes tipos de sujidade que possam existir aqui, que o produto alcalino, o primeiro que nós utilizamos, ele não consegue agir, certo? Então, nós vamos fazer isso. E o que acontece? Quando você usa um produto alcalino e depois um produto ácido, eles se neutralizam. Então, a gente vai terminar isso daqui com o tecido, mesmo que no enxágue a gente não tire 100% do produto, não vai ter problema algum porque ele vai estar neutralizado, beleza? Vamos precisar também que você ilumine bem o carro. Neste caso aqui, nós temos um holofote de LED. É importante que você use o LED dentro do carro, porque as luzes halogêneas, elas podem encostar no plástico do seu carro e com o calor danificar, queimar, tá? Um exemplo que nós vamos utilizar é essa lanterna aqui da Solver. Ela tem imã na ponta. Então, aqui nós temos fácil uma parte de aço e metal, acendeu e vai fazer a limpeza. Você não consegue limpar o que você não enxerga, não esqueça disso, beleza? Fora esses produtos aqui, a única coisa que você vai precisar é de, no mínimo, uns três paninhos para limpeza, tá? O editor está me mostrando aqui, ó, uma coisa importante. Nós temos essa lanterna da Solver, que você pode usar na cabeça também e ela vai sendo utilizada conforme você vai enxergando. O problema é, eu não vou utilizá-la por conta disso. Aí vocês não conseguem me ver. Então, bora para a prática. Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos fazer é utilizar um pano de microfibra seco, tá? Muita gente não faz esse processo e ele vai facilitar demais a sua limpeza. Grande parte da sujeira que está aqui, ela está de modo superficial. Então, nós vamos tirar ela agora, sem empurrar contra o teto, para você não compactar essa sujeira e dificultar depois. Então, a gente vai tirar com muita delicadeza o excesso. Se liga, o pano está limpo, tá? Então, nós vamos passá-lo aqui, ó. Esse teto nem é dos mais encardidos, hein? Então, a gente já consegue tirar uma boa parte a seco. Bom, o segundo passo que nós vamos fazer agora já é com o produto, certo? Então, eu vou pegar aqui, no caso, o produto levemente alcalino, que eu disse. E nós não vamos, como eu já havia dito, espirrar direto no teto. Por quê? Esse teto aqui, ele até aguenta isso. Mas, a depender do teto que você estiver trabalhando, você vai burrifar, ele vai agir um pouquinho e o teto vai fazer isso aqui, ó. Vai cair o fogo, certo? Então, não corra riscos desnecessários, beleza? Aplica direto aqui no pano. O nosso trabalho não é encharcar o teto, beleza? Nós vamos trabalhar de modo superficial na parte externa. E aí, você vem fazendo movimentos orientados, né? De acordo com o desenho do teto. Também não precisa colocar pressão. Vamos fazer aqui algumas passadas mais amplas, para tirar o grande excesso também. E depois, ó. Vamos pegar agora uma parte limpa. E depois a gente vem trabalhando nos pequenos detalhes, tá? Pode umedecer sem dó o pano. E você vai fazendo isso até que a sujeira pare de sair no pano, beleza? Ó, ainda continua saindo um pouquinho. Eu vou continuar com esse processo aqui. O interessante, uma dica que eu dou, é vocês irem fazendo rolinho com o pano e ir achando áreas limpas para vir fazendo essa remoção. Faz uma geralzona e não fica tão preocupado com as manchas específicas. Depois que você fizer a geralzona, você pode voltar numa manchinha específica. Você aplica o produto numa pontinha do pano. E aí você vai trabalhar diretamente na manchinha que te incomoda com levemente mais pressão, tomando cuidado para não amassar as fibras do teto, tá? E daí você faz aqui, ó, movimento de bolinha. E aí você consegue eliminar esses pontinhos específicos da sujeira, tá? Bom, depois que você fez essa limpeza e notou que parou de sair tanta sujeira no pano, nós vamos para o primeiro passo, o primeiro enxágue. Vamos tirar o excesso e a sujeira que ainda possa estar junto com o produto aqui, beleza? Então eu tenho aqui um pano limpo, ó, bem úmido com água. E a gente vai fazer um enxágue aqui umas três vezes, umas três passadas, tá? Você vai notar que ficam uns pontinhos brilhantes, que é o excesso do APC mesmo, tá? Do produto que nós estamos utilizando e vai ficar com alguns pontinhos brilhantes. Mas olha que legal, se você não está o pano, praticamente não sujou. E agora a gente vai ver. Nessa opção você pode parar por aqui, simplesmente pegar um pano seco, secar e dar por satisfeito. Ou você pode seguir adiante com o uso do produto levemente ácido, né? Nós vamos seguir adiante e vamos ver se vai sair sujeira, que não está saindo agora. Se ele vai agir em um tipo diferente de sujeira. Vamos lá. Eu vou pegar, então, um outro pano aqui. Esse aqui ele está meio escurinho. Vamos num outro aqui, ó. Esse aqui, ó, está bem limpinho, certo? Vamos pegar o Ziva, que é o produto levemente ácido, pronto para uso e mesmo esquema. Ainda tem sujeira, está vendo? Sujeira que o alcalino sozinho não tira. Ele precisa do outro combatendo tipos diferentes de sujidade, tá? Então eu vou fazer a limpeza novamente aqui. A gente segue depois para o enxágue e acabamento final. Beleza? Agora eu vou seguir com o mesmo padrão, tá? Com um pano umedecido para fazer um enxágue básico aqui, tá? Por fim, um pano completamente seco para dar o acabamento. Quando ele sai, limpo, tá? Aí o que acontece? Antes disso, dá um joinha. Comenta aqui embaixo se você concorda com esse processo. Se não, ou se também você concorda, qual o processo que você utiliza para limpar o teto aí, beleza? Comentar e curtir o nosso vídeo ajuda o nosso vídeo a ir mais longe. E assim você retribui a gente por esse material, beleza? Então vamos lá. É importante, se você trabalha com isso no dia a dia, utilizar máscara, tá? Porque você está jogando produto aqui e você está respirando aquilo. Então, utilizar máscara e uma luva, tá? Esses produtos, eles são bem dóceis na utilização, tá? Então se você está usando aí de vez em quando, é robista, você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas, se você tiver aí de bobeira uma luva e uma máscara simples, utilize para se prevenir, beleza? Esses produtos você encontra na Artworks, nós despachamos para todo o Brasil através do nosso site. E também nas nossas três lojas físicas, hoje aqui na cidade de São Paulo, beleza? Aqui embaixo eu vou colocar o link de cada um desses produtos para você que tem interesse em adquirir. Maravilha? Siga o nosso canal para mais dicas como essa. Vem com a gente, porque faça você mesmo, não quer dizer que você vá se virar sozinho. Estamos aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho